Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu andei vendo os vídeos que eu postei nesses últimos tempos e em nenhum dos vídeos eu falo um pouquinho sobre mim, então vocês não devem fazer a mínima ideia de quem sou eu e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, pra gente se conhecer mesmo. E eu vou aproveitar que eu preciso arrumar meu guarda-roupa que tá uma bagunça e aí enquanto eu vou arrumando, eu vou falando pra vocês um pouquinho do que vier na minha cabeça aí que eu acho legal compartilhar com vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou começar pela pior bagunça aqui no meio, que tá muito feio isso, então já vou jogar as roupas aqui no chão e começar a dobrar tudo de novo, porque não dá desse jeito aqui. Bom, mas assim, o que eu queria falar pra vocês é que... Bom, meu nome é Velize, né? Eu tenho, acabei de completar, 26 anos, eu sou formada em administração e atualmente eu tô fazendo pós, eu trabalho no mercado financeiro, então a minha pós é sobre mercado financeiro, tá? Eu me formo esse ano também, graças a Deus, em agosto. E também eu invento 400 cursos pra fazer no meio de tudo isso. E já inventei um curso que também é praticamente uma outra pós, que eu vou ter que... Minha pós é segunda e quarta e esse curso é terça e quinta, e é tipo das 7 às 10 da noite igual a minha pós. Então, a partir de abril eu tô ferrada e eu nem sei como que eu vou fazer, entendeu? Eu só vou fazer, só vou inventando os negócios e fazendo. Bom, gente, agora que eu já falei a parte mais burocrática, agora eu vou falar pra vocês o que que tá acontecendo na minha vida agora. Bom, mês que vem, março, eu vou sair de férias. E eu tô tentando fazer um cruzeiro desde 2020. E aí, o que que aconteceu em 2020? Pandemia! E ao invés... Porque o que que aconteceu, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu mudei de emprego em 2019, no final de 2019, e eu ia sair de férias em fevereiro de 2020. E ao invés de falar com o meu chefe se eu podia sair, né? Era só uma semaninha se eu podia sair naquela semana. Eu fiz o mais difícil, que eu fui tentar alterar a data do cruzeiro, o que é impossível de se fazer, que eles não deixam. Aí eu tive que cancelar, eles me cobraram uma multa absurda. Tive que entrar com o processo, aí eu ganhei o processo. E eu consegui remarcar o cruzeiro, né? O dinheiro da multa foi pra ir pra um novo cruzeiro. Em 2020, em novembro. E aí eu falei, bom, beleza, até novembro vai tá tudo normal de novo. Aham. Nem sabia, tadinha. Aí chegou 2020, óbvio que não teve. E aí eles deram uma outra carta de crédito pra gente poder fazer o cruzeiro em até dois anos, né? E aí eu falei, bom, não vou fazer em 2021, vai tá impossível. Vou jogar lá pra março de 2022, porque até lá não é possível, vai tá tudo certo. E aí agora a gente já tá de novo naquela situação ruim, né? Da pandemia. E o cruzeiro tá suspenso ainda. Não foi cancelado, mas ele tá suspenso até fevereiro, até 18 de fevereiro. E eu tenho certeza que não vai ter. Porque meu cruzeiro é dia 15 de março. E eu tenho certeza que não vai ter. E eles deixam pra avisar isso super em cima da hora. Eu nem comprei a minha segunda opção ainda de férias, sabe? Porque eu tô esperando, porque, né? Não é barato as coisas, ainda mais nesses meses de férias mesmo, né? Então é isso, assim. Tô nessa situação doida, nem sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que não vai ter. Isso eu tenho certeza. E também, em março, vai ter Lollapalooza. Lollapalooza eu acho que vai ter sim, tenho certeza absoluta. E o Lollapalooza foi a mesma coisa que aconteceu com o cruzeiro. Eu ia pro Lolla em 2020. E aí aconteceu tudo isso e teve que ser remarcado. E agora, em 2022, eu acho que vai ter mesmo. Então, essas são as loucuras que aconteceu. No ano que eu resolvi fazer um monte de coisa legal, diferente, teve a pandemia. E eu não consegui fazer nada no fim, entendeu? Ah, gente. Uma coisa legal que eu queria falar pra vocês é que eu comecei a fazer Mai Tai. Eu nunca tinha feito luta na minha vida. Foi a primeira vez que eu tô fazendo algo diferente, além de academia. E antes, né? De fechar o Mai Tai, eu tava procurando outras coisas, né? Então, eu fiz uma aula experimental de crossfit. Que eu achei legal, mas... Ah, eu não gostei muito, assim. Eu gostei mais do Mai Tai. Então, eu fechei, né? Aí eu tô indo. Achei bem legal. Porque esse ano eu decidi que eu ia voltar pra minha vida mesmo. Porque 2021 foi um ano muito difícil pra mim, sabe? Em 2021, aconteceram tantas coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar por isso, assim. E que mexeram muito comigo. Então, 2021, depois de maio, foi o ano que, assim, eu desisti, sabe? Tudo que eu tinha pra fazer, eu não fiz mais nada. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Então, por isso que esse ano, né? Eu tô com bastante coisa pra fazer, assim, né? Com bastante atividades, bastante curso, tudo. Porque acumulou de 2021. O que que aconteceu em 2021, né? Eu tinha um outro cachorrinho, que era o Mike. E do nada, assim, ele começou a ficar tremendo, né? Ele tremia, às vezes, assim. A gente achava que era frio. Mas nem tava frio, sabe? Tava um tempo, ok. Mas a gente falou, ah, deve ser frio. Aí a gente cobria ele e tal. Só que nesse dia que ele começou a tremer muito, ele ficou tremendo o dia inteiro. E aí eu peguei e falei assim, bom, ele não tá bem. Ele não tá bem. A gente precisa levar ele no veterinário. Aí a gente levou ele no veterinário à noite. Fizeram um exame, exame de sangue só, normal. Deram um remedinho pra ele pra passar. Beleza, a gente veio pra casa. E no outro dia saiu o resultado do exame. E saiu, gente, o resultado, o pior resultado, assim, tudo horrível, muito ruim. Nossa, assim, é inacreditável. Aí, tanto é que eu não queria... Eu falei assim, não, não é possível que esse resultado é dele. Esse resultado é dele, porque eles já tinham feito um negócio lá que não tinham cobrado, sabe? Então eu fiquei assim, mas esse exame é dele? Porque, assim, não faz sentido. Isso que pra mim é um exame de um cachorro morto. De tão ruim que tava, assim. Tava muito ruim, horrível. E o Mike, ele nunca... Gente, ele era um cachorro, assim, que ele não demonstrava nada. Ele sempre, ele tava muito alegre. Pra sair, ele fazia um escândalo de felicidade. Pra andar, ele andava querendo correr, sabe? Assim, ele era muito feliz. Nossa, então a gente nunca imaginou que ele tava doente. Porque ele sempre, ele sempre foi um cachorro... Ele latia bastante, assim, sabe? Assim, um cachorro muito ativo. Então a gente nem imaginou. Quando a gente viu aquele exame, eu falei, não, não é possível. Aí a gente repetiu o exame. Só que quando... Mas mesmo com esse exame ruim, o veterinário falou, não, é dele sim. Tá o nome dele aqui, não é isso aqui? Eu falei, aham. Aí ele falou, olha, isso pra mim pode ser duas coisas. Ou pode ser a doença do carrapato, ou pode ser alguma doença autoimune, né? Tipo, sei lá, um câncer, alguma coisa assim. Aí, aí a gente falou, não, vamos... Então, ele teve histórico de carrapato? Falei, já, ele já pegou carrapato, sim. A gente sempre usava um remédio pra eles, quando a gente ia lá pra casa da minha mãe, que tem bastante grama, a gente sempre passava um remédio neles. Que esse remédio fala que é pra carrapato e pulga. Mas nunca, sempre eu via que tinha alguns carrapatos, algumas pulgas nele, sabe? Então, eu achava muito estranho. A gente paga mó caro que um remédio... Cada um é 80 reais, então a gente gastava quase 200 reais pros dois. Pro remédio não servir pra nada. Ele já teve histórico, sim, de carrapato. Ele, olha, então eu chutaria a doença do carrapato. Vamos fazer o teste, vamos fazer o exame pra gente ter certeza. A gente fez o exame e saiu o resultado, que era a doença do carrapato. Nisso, eu tinha ficado mais aliviada, sabe? Eu falei, ai, porque eu fiquei com medo que fosse alguma coisa mais séria, algum câncer, né? Alguma coisa assim. Eu tava bem tensa, né? Antes de sair o resultado. Quando saiu a doença do carrapato, tem cura a doença do carrapato, tá? É uma doença horrível, mas se você trata a tempo, tem cura. Então, a gente ficou super tranquilo. Bom, tem cura, só dá os medicamentos. E aí, a gente começou a dar os medicamentos pra ele. Só que aí, ele precisou ficar internado, porque ele tava muito ruim, né? Tudo. Então, eles falaram que ele podia sangrar a qualquer momento e ele precisou ficar internado. Então, quando ele começou o tratamento, ele tava internado lá. Ele ficou um tempo internado. O medicamento começou a fazer, assim, deu uma melhorada nele. E aí, ele vinha pra casa. Ele veio pra casa. Só que aí, o que começou a acontecer? Ele vinha pra casa, só que ele não queria comer. E aí, ele ficava fraquinho de novo. E aí, tipo, ele ia e ficava praticamente dois dias internado e voltava um dia pra casa, sabe? Então, ele ficava assim. A gente ficou nisso dois meses. Dois meses, praticamente, que a gente ficava nisso, assim. No primeiro mês, ele ficou essa semana e o tratamento começou a dar certo. A gente, uh, graças a Deus, vai dar tudo certo. Só que aí, começou... Como tava já dando certo, o médico quis diminuir a dose. E aí, foi o nosso problema. A gente diminuiu a dose. E começou a espaçar o tempo que a gente precisava lá fazer o hemograma controle. Quando a gente foi no segundo hemograma... Quando a gente foi no hemograma controle, depois de um tempo já, começou a tá tudo ruim de novo. Tava tudo ruim de novo. Só que ele não tava... O Mike tava bem. Ele não demonstrava. Só que o exame dele já voltou a ficar ruim de novo. Porque a gente diminuiu a dose. E aí... Daí, foi o segundo mês. Que aí, nesse segundo mês, ficou acontecendo isso. Ele ficou mais internado do que aqui em casa, sabe? Aí, ele teve que fazer várias transfusões de sangue, assim. Nossa, muitas, muitas. Teve que... Chegou a fazer duas na mesma semana, assim. Foi horrível. E aí... Só que aí, nessa clínica que eu tava levando ele, o problema é que sempre, todo dia, era uma pessoa diferente. E, às vezes, as pessoas nem sabiam o que tava acontecendo. E... E aí, eu comecei a não gostar do jeito que tava sendo feito o tratamento. Porque eles queriam esperar chegar na pior hipótese. Acontecer a pior coisa. E aí, eles tomavam uma atitude. Enquanto o pior não acontecia, eles não faziam nada. Então, eu não gostei disso. A gente não se espera o pior acontecer pra gente poder tomar uma atitude. A gente se previne. Então, eu não gostei. Depois que eles me falaram isso, eu fiquei com aquilo. E aí, a gente trocou ele de clínica. A gente retomou o tratamento. Porque nessa clínica que ele tava antes, ele tava tomando nove medicamentos. Só que nem era pra isso. Ele já tava inventando que ele tava com uma infecção generalizada. E aí, ele tinha que tomar nove medicamentos, gente. Nove medicamentos, assim, fortes. E aí, eu falei impossível. Falei, não. Não vou deixar acontecer isso com ele. Aí, a gente trocou de clínica. Aí, ele voltou a fazer o tratamento do carrapato. E... Só que aí, meio que foi tarde demais, assim. Aí, acabou que ele não aguentou. Ele fez a última transfusão no dia que ele morreu. A gente levou ele. Aí, ele precisou fazer mais uma transfusão. Só que transfusão, quanto mais você faz, mais risco você tem. As primeiras não são tão... Não tem um risco tão grande, né? Porque você faz a compatibilidade. Mas, como ele fez muitas, né? A gente supõe que tenha sido isso. Porque quando ele morreu, ele vomitou sangue, né? Então, a gente supõe que foi isso. De tantas transfusões que ele fez. Mas, naquela clínica que ele estava, o tratamento que fizeram, assim... Depois, eles já não trataram mais pro carrapato. Começou a falar que era outra coisa. Só que tudo que estava acontecendo com ele, era sintomas da doença do carrapato. Só que aí... E a gente faz... Gente, eu fiz tantos exames, assim. Eu gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. E... Só que, no fim... Todo o quadro que ele estava tendo depois, condizia com a doença do carrapato. Condizia com os outros, mas a gente sabia que ele tinha doença do carrapato. Os outros que a gente fez o exame, estava tudo negativo. E eles... Não sei que ele tem alguma doença generalizada, não sei o quê. Sabe, assim? Então, isso... Aí eu arranquei ele daquela clínica, depois que eu me dei conta. Porque quando você está abalado, você vai, né? Pelo que as pessoas te falam. Você confia nas pessoas. Porque tudo que falavam pra gente, a gente só falava assim... Claro, pode fazer. Nossa, com certeza. Tudo que for preciso, a gente vai fazer. Pode fazer. E aí, eu senti que eles abusaram. Que eles estavam abusando, assim, né? Não estavam preocupados com o Mike. Eles estavam preocupados com o dinheiro. Sabe? Então, foi isso, assim. Aí, eu entrei com o processo lá no CRM. É, acho que é CRM, né? De veterinário. Igual o médico tem o códigozinho, né? O do veterinário. Só que não andou, sabe? Mas é porque eu só não entrei com o processo mesmo. Porque eu não tinha mais dinheiro. Eu gastei muito dinheiro em pouco tempo. Então, assim, eu não tinha mais dinheiro pra entrar com o processo, entendeu? Então, a gente fez dessa forma mais, né? Que era entrar lá no órgão, lá. Que denunciava a clínica, denunciava os médicos. Porque é o que eu tô contando muito por cima, viu? Assim, o negócio foi muito tenso. Foi muito horrível tudo. Principalmente a conduta dos veterinários dessa clínica. Então, assim, eu tô contando muito por cima do que aconteceu mesmo, tá? Mas, assim... Por isso que eu tô falando que 2021 foi um ano horrível. E aí, a gente pegou a Dori. E a Dori também tava com a doença do carrapato. E aí, ela ficou internada também. E ela era bebezinha. Ela tinha dois meses, sabe? E essa doença é muito forte. E aí, a Dori começou a ter convulsões também, algumas vezes. Então, a gente ficou, tipo... Caramba, de novo tudo isso acontecendo, sabe? A gente acabou de acontecer isso com o Mike. E aí, agora a gente tá passando de novo por isso, sabe? Então, assim, foi um ano muito horrível. E aí, foi um ano que eu desisti realmente de fazer tudo. Eu fiquei muito... Demorou muito. Assim, não que eu ainda esteja... Não que agora eu esteja recuperada. Mas, assim, demorou muito pra eu, né? Assim, retomar e começar a viver de novo. Porque foi muita coisa que a gente passou em pouco tempo, assim. Gente, eu não dormia nesses dois meses. Eu não comia. A gente acordava 5 horas da manhã e já ia pro veterinário. A gente ia pro veterinário muitas vezes no dia. Nem conseguia nem trabalhar direito, às vezes. Então, assim, tudo que aconteceu comigo me mexeu muito. Então, por isso que eu deixei. Foi um ano que eu deixei tudo de lado. E resolvi só me recuperar de tudo isso que tinha acontecido, entendeu? Então, por isso que esse ano agora, 2022, está sendo um ano mais corrido, né? Porque estou recuperando o que eu não consegui fazer em 2021. Mas, assim, foi uma história muito tensa. Por isso que eu estou falando, assim, por cima mesmo, tá bom? Mas o que eu posso deixar um alerta aqui pra vocês, todo mundo que tem algum bichinho, é que sempre leve no médico. Por mais que ele pareça estar super bem. Que não parece ter nada. Que ele está super disposto, assim, leva. Leva no veterinário, assim, duas vezes por ano. Porque no cachorro, tudo acontece muito mais rápido. Seis meses pra eles, na vida deles, é muito tempo. Então, assim, pode acontecer muita coisa nesse tempo. Então, leva. Faz um hemograma. É super barato o hemograma, gente. O que é caro mesmo é consulta. Consulta é um pouquinho caro. Mas um hemograma é barato. É super barato. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Duas vezes no ano, leva. Pra você também, né? Porque, assim, o cachorro não fala como que você vai saber que ele está tendo alguma coisa. Mesmo ele demonstrando que está super bem, ele pode ter alguma coisa. Então, assim, leva no veterinário. Faz os exames que precisam ser feitos. Porque tudo acontece muito rápido, né? E às vezes não dá tempo. Então, você fazendo isso, com certeza, você vai ficar mais tranquilo, né? Que está tudo bem com o seu bichinho mesmo. E outra coisa que eu posso falar É que se vocês estiverem passando por uma situação assim Escute o seu instinto, assim. Se você não confia Se os médicos ali, de alguma forma, estão negligenciando alguma coisa Muda de clínica. Porque logo no começo eu pensei em mudar de clínica Mas eu sei que a gente fica com medo, né? E a gente fica não Mas se a gente mudar de clínica, a gente tem que explicar tudo de novo Mas será que vão entender? Será que eles vão saber? Mas, assim, muda. Se você sente que você precisa mudar, muda. Porque às vezes se a gente tivesse mudado, sabe? A gente poderia ter dado tempo de... Dos remédios fazerem efeito mesmo E ele poderia estar aqui hoje ainda Sabe? Então, é isso que eu tenho pra falar Pra você que tem um bichinho Bom, mas assim Agora a gente tem a Dori, né? A gente pegou a Dori e tem o George também E como a Dori... Aconteceu tudo isso com a Dori também Mas a gente fez todo o tratamento Deu tudo certo Ela não tem mais a doença do carrapato A gente fez o exame E já constatou que não tá mais no corpinho dela Então, deu tudo certo Ali é uma doença, sim Que tem cura, que dá tempo Mas você tem que ficar atentos aos sinais Que dá tempo, sim, entendeu? Bom, mas assim Esse ano tô animada pra retomar, né? As minhas 400 coisas pra fazer Pelo menos tem coisa pra ocupar a cabeça, né? E acho que esse ano vai ser um ano bom pra mim Profissionalmente Então, por isso que eu quero me dedicar bastante, né? Aos cursos, às certificações Pra... Porque acho que vai ser um ano bom Aí tem que estar capacitada, né? Todo mundo que trabalha sabe que A gente nunca para de estudar, né? A gente continua estudando, estudando Porque... Nunca é suficiente, né? As coisas mudam constantemente Então, a gente precisa estar atualizado pra tudo E só estudando que a gente consegue, né? Se manter atualizado e se manter bem no mercado aí Deixa eu ver, gente O que mais que eu posso falar pra vocês aqui Porque praticamente Atualmente minha vida é isso Só estudar E ver coisa pra casa Porque a gente tá Dando uma reformadinha aqui Mudando as coisas, né? Os móveis Aí, gente Como vocês podem ver, ó Não tô arrumando perfeitamente não, viu? Não tenho mais paciência pra arrumar bonitinho Eu só tô dobrando e organizando Onde fica a blusa, onde fica a calça Porque eu não tô conseguindo achar mais nada Eu não tava conseguindo achar mais nada nessa bagunça Então eu não tô arrumando perfeitamente não, viu? Eu não sou nenhuma referência de arrumar a guarda-roupa, não Porque eu só tô organizando mesmo, viu? E de qualquer jeito Só pra eu conseguir me achar nessa bagunça aqui Aí, uma coisa que eu posso falar é que Essa semana Foi a primeira semana que eu consegui fazer exercícios todos os dias Porque eu acabei de me recuperar da covid, né? Faz umas duas semanas que eu não tô mais com covid E aí eu tive que ficar parada, né? Nesse tempo, então Porque nem dá, né? Você fica tão cansado, assim Com dor no corpo Porque você não consegue fazer nada E aí essa semana foi a primeira semana E eu tô, assim, destruída, né? Moída Mas pelo menos consegui fazer exercícios todos os dias Que eu tava bem sedentária Ano passado eu, né? Acabei não fazendo também Isso aí, muito de vez em quando E esse ano eu quero retomar mesmo, né? Voltar com os exercícios, assim Porque pra pelo menos a saúde tá em dia, né? Então Essa foi a primeira semana Também de comer bem Tô comendo melhor Tô maneirando no doce Porque eu amo doce Então Tô dando uma maneirada aí E É isso Espero conseguir Emagrecer uns quilinhos aí, né? E melhorar também de saúde, né? Bom, gente Terminei aqui de arrumar, ó Não tá a coisa mais organizada do mundo Mas tá ok Tô conseguindo achar na bagunça Tudo certo O intuito do vídeo era Arrumar e conversar Mas eu acabei mais conversando do que arrumando Mas tá tudo bem Eu queria mesmo Que vocês me conhecessem um pouquinho mais, né? Pra gente ter mais uma É, pra gente Ficar um pouco mais próximo mesmo, né? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo